O pior aconteceu em Minecraft Utopia Recentemente, uma das pessoas mais queridas de toda a cidade desapareceu A POC E depois que descobri isso, o gerente do banco veio falar comigo E ele me contratou como detetive pra tentar solucionar esse mistério O único problema é que ele tá 100 vezes mais difícil e perigoso do que eu imaginava Agora, se você quer saber o que tá acontecendo e o que vai acontecer Que é muito importante Você tem que ver o vídeo até o final e se inscrever Atenção! Você quer jogar Minecraft comigo e com milhares de outras pessoas? O ópera GX lançou um servidor pra todo mundo jogar Porém, deixa eu te contar uma coisinha pânico antes Ópera GX é um navegador gamer dos bons parece que tem no seu computador Na realidade, ele é o melhor de todos Ele é tão customizável quanto um mapa de Minecraft Você literalmente pode mudar tudo Seu navegador se parece com isso Vamos melhorar Agora que você tem o ópera GX, sua vida pode se tornar outra Com wallpapers animados como esse daqui Basta seguir esse passo aqui, ó Você clica em configurações, obter mais papéis de parede e escolhe a vontade Aí, ó, já parece até melhor, né? Eu já até mudei a cor do meu navegador pra roxo Mas não acaba por aí, né? Dá pra mudar tudo mesmo Sabe, meu Minecraft roda mais ou menos assim Quando tem um navegador e vários apps abertos Vamos melhorar isso com o GX Control Você resolve isso na hora Estamos vendo algumas guias pesadas Limitando a RAM e a CPU Ah, e pra deixar você jogando mais liso ainda Ele também pode limitar a internet que você usa Então, basicamente, você pode deixar isso no mínimo E vai jogar lisinho assim, ó Agora que estamos sem lag, vamos poder jogar um minizão suave Bora pôr um som divertido pra animar Tá, vamos usar o GX Player Com ele, de forma prática, a gente pode escutar músicas no YouTube Music, Spotify e muitos outros E tudo dentro do Opera GX Significa que é menos coisa aberta pra pesar no teu jogo Tá, estamos com o navegador customizado e pronto Sem lag, internet boa e com som maneiro Vamos jogar Ó, é bem facinho Você entra no Discord do Opera GX e lança uma verificação que você não roubou Beleza, agora a gente já tem acesso ao servidor É só entrar E olha só, mano, que maneiro o servidor do Opera GX Pra gente jogar um survivor pânico Tem um bonequinho pra conversar Tem tutorial Tem o Rars Não é não, Rars? E aí, LG? Como é que você tá? Olha aqui, ó Ó, Pera GX Seguinte, mano Quero começar esse mundo agora Vai, pula aí, Rars Vamos começar Pula, Rars Rars, estou numa coordenada longe, mano É o seguinte, Rars Tem um plano pra nós Vamos encontrar Pegar recurso E vamos fazer uma casa pânico Meu Deus do céu Primeiro, tem que arrumar qualquer coisa pra comer, mano Bora, bora, bora Muito obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo E, obviamente, depois de mostrar todas essas coisas épicas Eu tenho que falar pra você Se você quer jogar nesse servidor de Minecraft Ou utilizar a Opera GX Que eu recomendo os dois Link na descrição agora Então, bora lá Gente, é o seguinte, mano Não vai dar tempo de fazer isso engraçadinho Né nada do tipo Porque... Um, dois Só tem eles Eu tenho quatro pinguins E só tem dois aqui O que aconteceu? Gente, meus pinguins sumiu Os pinguins do papai sumiu Meus pinguins de Madagascar sumiram Eu preciso achar eles Calma Eu vou olhar em todo canto Calma, capitão Eu vou achar eles Não estão entre os baús Eu estou olhando aqui Não estão embaixo da prateleira Nem dessa Acho que eu achei O recruta e o rico estão nadando com os peixes Eu estava preocupado, tá bom? Que alegria, né? Agora que deu tudo certo Eu posso falar Bom dia, gente Tudo bom? Como que vocês estão? Tão bem? Só os que ficou felizes com a notícia Que os nossos pinguins estão bons Vai deixar o like e se inscrever Aqui nós estamos quase chegando em um milhão Daí A gente tem que pedir, né? Não pode ter vergonha Estamos quase chegando em um milhão Então vem fazer parte da Irmandade Enquanto dá tempo Por sinal Não sei se comentei ainda Mas o canal Irmandade voltou Um canal que basicamente é meu Do apoio do Delete Tem vídeo todo dia com nós três, mano Então passa lá Mas agora que vocês estão bem Eu estou bem mais calmo Por sinal Eu tenho que fazer umas coisinhas Para os meus pinguins, gente Deixa eu abrir uma seme de baú aqui E pesquisar pelo mod dos pets Eu tenho duas coisas para fazer A primeira é comida de pesquivro Pesquivro, sei lá como fala isso aqui Doze, tá bom? Vou fazer uma bolinha de brinquedo aqui também Vou fazer um desse Stone Bowl aqui Só para testar Bom, no Stone Bowl O meu plano é colocar um aqui E pode ser um aqui Deixa eu pegar meu livro aqui E ver se está funcionando Ó, o Recruta Taca sede no azul fraco Esse está no azul escuro Então eu acho que funcionou Até porque a água desceu um pouco, né? Ou não? Bom, vamos alimentar ele, né? Ah, vocês não estão com... Não é essa comida deles, não? Ó, também fiz uns potinhos de comida Vou espalhar por alguns cantos diferentes, né? Tipo um aqui Colocar um salmãozinho aqui, né? Funcionou? Deixa eu colocar outro aqui, ó Vamos ver se funciona Ele come aqui Ah, ele comeu Vocês viram enchendo a comida dele? Ele comeu salmão ainda por cima Bom, Recruta Chega de nadar Vai tomar água Comer, fazer alguma coisa Rico, você também Vai comer Ó, o Rico está enchendo a fome A sede dele Todos eles estão enchendo a fome e a sede Boa, galera Tem água aí Tem comida Tem tudo, tá? Agora, também Peguei uma bolinha para eles brincar Aí, ó Ah, moleque Mano, muito legal Que eles brincam com a bola Gente, cadê a bola? Vocês perderam a bola? Ô, meu Deus Eles perderam a bola Tá, eu arrumei um pouquinho aqui Não dá coisa mais por isso do mundo Mas, pelo menos, eu fiz mais duas bolas para eles brincarem Gente, vai brincar A bola ali, ó Eles já brincam o máximo Já brincam o máximo O Capitão está com fome ainda Peraí Come aí, Zé E o Rico está com sede Toma água Tá, basicamente Todos estão cuidados, alimentados Sem sede Brincando Mas só preciso agora fazer uma coisa Que, basicamente, ó O Rico, por exemplo Ele ama peixe palhaço O Capitão ama grama Ué? O Kowalski, bacalhau E o Recruta, baiacu Futuramente, eu tenho que ir atrás desses peixinhos Para alimentar eles com o favorito deles, né? Mas, por agora, já tá bom Para vocês que não estão ligados Aconteceu uma coisa engraçada recentemente Eu e o Abu fizemos as pazes Ele veio conversar aqui Tirar tudo ali E, no final, ele viu Que eu só queria fazer o bem para todo mundo Inclusive, para ele Daí, a gente está de bem de novo Mas, para mim, a gente sempre estava de bem Só na cabeça dele Que não, já que ele até me prendeu, né? Mas, tudo certo Aí, depois, ele falou Que ele tinha que fazer serviço comunitário Para a cidade Daí, ele veio falar comigo Vou mostrar para vocês aí Calma, não precisa tirar foto Eu não estou foragido, não Não é para te denunciar, não Que eu achei engraçado mesmo Mano, você acredita que depois Daquele diálogo que a gente teve Eu resolvi me entregar? Orgulho Parabéns Bom menino Bom menino Tá evoluindo Tá, enfim LG A questão é que Mesmo depois de eu ter me entregado Eles me passaram alguns serviços Para eu fazer, ó Inclusive, é em troca da minha liberdade Ah, serviço comunitário, basicamente? Exatamente Dá uma olhadinha aí Ah, você tem que ajudar todo mundo É, então E agora chegou a tua vez Ah, então foi tu que tirou o círculo Espalhou lixo pela minha casa Sujou o meu lago E não pegou? Não 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 fui eu não Aí você é só no serviço meia boca, né? Pô Tá, olha, gente E aí, o que você precisa de ajuda, mano? Você precisa de ajuda o quê? Para varrer o chão? Para trocar a caixa de correio de lugar? Diz aí Ah, pô, eu te conheço Então eu sei que você não quer nada muito trabalhoso, né? Faz o seguinte Tem uma coisa que eu gosto muito aqui na minha base Porém, eu nunca consegui fazer Por falta de oportunidade É, tá vendo bem esse círculo aqui? Eu quero duas coisas nele Primeiro, que ele continue iluminado Mas você pode trocar as lâmpadas à vontade E que ele tenha flores bonitas Eu quero que seja tipo um cheirinho fofo Só isso Tá, legal Mas diz aí Eu posso usar teus itens? Não sei se eu vou ter coisa suficiente para isso Mas fica à vontade Ah, não Beleza Então de boa, mano Beleza Tá, deixa eu ver aqui Ah, só tem uma regra Calma aí Calma aí Você me conhece, né? Você conhece muito bem eu Sou muito amigo seu Então, o requisito é Quando você olhar para esse local Tem que estar fofo Ao meu ponto de vista Não ao seu, tá? E você sabe o meu ponto de vista Nem vem de graça Tá bom, tá bom Pode deixar Tá, tchau E bom Estamos em outro dia E o Apu parece que fez um jardizinho para mim Vamos ver como ficou, né? Ah, moleque Eu falei que ele me conhece, mano Não é à toa que ele é um dos meus melhores amigos Olha lá Fez bem a minha cara Fez um jardizinho Extremamente exagerado De folhas Florzinhas E luzinhas bonitinhas Estou falando que ele sabia do que eu gostava Ficou bem pânico Tem até um banquinho aqui Para olhar a vida Valeu, Zomino do Apu Eu vou ver até para fazer uma ponte melhor aqui agora Já que está precisando, né? Vou arrumar essa entrada E fazer uma ponte bonita de cá para lá Tá bom A ponte está pronta E eu vou mandar um papo para vocês, mano Eu achei pânico Porém, eu não estou tão seguro Eu estou um pouco inseguro com a minha ponte Então eu quero o seguinte Comentem opinião honesta de vocês Podem falar blocos para mudar Se eu devo refazer ou não Ou se está bom assim Sejam honestos, tá bom? Comentem no vídeo E eu vou ler os comentários Com base nisso Eu vejo se eu continuo a minha ponte Peraí, deixa eu mostrar para vocês, né? Olha aqui, ó Está até de noite Fica mais legal de noite, ó Aqui, ó Essa é a pressinha que o Apu fez E deu a ponte complementar que eu fiz Aquela era a ponte interior Para vocês terem de comparação Gente, ó Deu uma boa melhorada, né? Tipo, ó Uma pontinha de carvalho Com umas coisinhas aqui bonitinhas De pinheiro e tudo mais Bem legal Aí eu preciso estar opinando de vocês Se vocês acham que ela está pânico assim E eu faço nessa parte também Ou se eu mudo alguma coisa Quero os honestos comentando aí, hein? Bom, uma coisa é fato Eu preciso falar com o House rapidinho Para quem não sabe Basicamente ontem O House veio falar comigo E ele me mostrou uma foto De um pesadelo que ele teve Basicamente ele teve um pesadelo E conseguiu tirar uma foto De dentro do pesadelo De acordo com ele Ele acha que ele está Está vendo um monstro Está em outra dimensão Eu não entendi muito bem E eu pedi para ele me emprestar a foto Por um dia para eu investigar Na real Eu quero mostrar a foto para o Duque Porém, o Duque sumiu Então eu vou pedir para o House Deixar ficar com a foto mais um dia Tá ligado? E ó, hoje é lua cheia Que linda, né? Eu gosto muito da lua cheia, sério E vídeo Estamos chegando aqui na base do House Vamos falar com ele O House, seguinte, mano Queria falar com você, cara O que você quer? Uma coisa rápida Sabe aquela foto Que você deixou comigo? Ih, sei, cara O que aconteceu? Então, digamos que ainda estou pesquisando sobre ela Tudo bem se eu ficar mais um dia com ela Antes de te devolver? Ah, sim, sim, sim Pode ficar, tranquilo Está tranquilo mesmo? Está, está de boa, mano Está de boa Era só isso Só para você não agir Que é o Robela de você Ou algo do tipo Então amanhã eu já trago de volta, tá bom? Ah, está, cara Não, o importante para mim É que você traga alguma informação sobre ela A foto mesmo não é tão importante Ah, fechou então, House Estamos juntos, tá bom? Está bom, está bom Valeu Vai pela sombra aí Cuidado, hein Só tem sombra, né? Tá de noite É verdade, velho Bom, até depois, House Valeu, cara Tamo junto Falou Bom, se eu não me engano Por aqui o Pedro Que deixou alguma coisa pronta para mim Bom, peguei aqui O cartaz de desaparecida Recompensa milão Sim, eu estou disposto a dar milão Ó, eu tenho só 600 Eu tenho 700 na real Mas se alguém achar a Pouque Eu estou disposto a pinhorar meus itens Minha moto Tudo o que tiver para ajudar Porque, mano Não vale de nada você ter dinheiro Sendo que seus amigos não estão bem Então, temos que salvar a Pouque Ironicamente Eu vou ter que ir na loja da própria Pouque Comprar papel Para ter um pouquinho mais aqui De cartaz dela mesmo, né? Bom, temos bastante papel Para fazer bastante foto da Pouque Agora eu só vou pegar Um suporte a retrato E vou falar com o povo Acho que é uma boa Olha, eu recebi seu recado O que foi? Então, Andrade Eu tenho duas coisas Para falar com você, mano O que aconteceu? A primeira É que eu fiz uma ruinha Para a sua loja Eu não sei qual a sua opinião sobre Mas, sei lá Eu não sabia o que fazer Então, tentei fazer o melhor Tá bom? Cara, você que fez isso aqui? Foi Pera, você que fez isso aqui mesmo, LG? Eu, 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 LG, fiz isso aqui para você Troquei a esquerda do lugar Coloquei que era minha ruinha Mano, não, não Eu não estou Queixando nisso aqui, velho Você não gostou? Foi você mesmo Você não está zoando com a minha cara, não, né? Fui eu Você não gostou Você quer que eu tirei isso? Eu adorei, LG Ficou lindo, velho Oh, oh, que namorou mesmo? Aham, você colocou Organizadinha aqui e tal Inclusive, não sei se tem XP Para vender aqui ainda Ah, tá ligado Vamos, tamo junto Delete Então, eu não queria só falar Sobre isso com você Eu tinha mais um assunto para tratar Pode falar, velho Vou até sentar aqui, ó Então, aqui não é um assunto muito legal, cara Ué, não sei Então, Delete Digamos que Primeiro de tudo Eu queria permissão para colocar um cartaz na sua loja Aqui, ó Cartaz? Ah, LG, é propaganda não, velho Cheio de propaganda Que isso? Desaparecida? Ué, é a Poc? Sim, a Poc sumiu Tem, acho que dois dias Ela simplesmente sumiu E ninguém sabe nada sobre É aquela menina que trabalha naquela loja ali, não é? Sim, ela não está aqui Eu fui na delegacia perguntar E sabe a Jenny Que fica lá no caixa da polícia? Sim É prima dela E ela também está pedindo informação sobre Basicamente Eu não sei se ela Foi sequestrada Se ela se perdeu O que aconteceu Mas ela está desaparecida, Delete Ela simplesmente sumiu Meu Deus do céu Cara, não estou acreditando nisso Vai estar sumindo Eu não sei se você ficou sabendo Mas tem um Um trabalhador com o Raço Contratou que sumiu também Sabe? Sério? Aham Eu vou conversar com o Raul Então talvez ele saiba alguma coisa sobre Mas, mano, ó Toma um cartaz aí Dois até Se possível Coloca um na sua base E outra você espalha para alguém, cara Só Vamos tentar ajudar ela, cara Sim Tem até recompensa milão, cara Vamos fazer o bem Talvez alguém deve ter visto Isso, mano Coloca algum lugar que todo mundo passa todo dia, sabe? Daí eu acho que vai rolar de alguém achar Beleza A gente, inclusive, velho Desculpa Por mudar de assunto Mas daqui a pouco Eu estou terminando o negócio da minha base Você pode ir lá só para ver o negócio? Claro, claro Pode chamar Eu vou estar aqui na cidade Pegando cartaz, tá bom? Beleza, LG Eu vou espalhar lá também, viu? Beleza, mano Obrigado, tá? Tamo junto Pronto, tchau Tchau Mano do céu Ainda bem que o deletinho foi bem gente boa Deixa a gente colocar o cartaz, né, mano? Vamos colocar mais um aqui assim, olha E vamos continuar espalhando, né? Bom, acho que aqui Eu nem vou colocar aqui, né? Janta vai ficar triste Bom, eu vou colocar aqui no mural de aviso da cidade Assim, olha É, vou colocar assim, fica melhor Ó, pronto Ó, o Belta ali Vamos falar com ele Vamos falar com ele Ó, Belta Fala comigo, LG Mano, tô ligado que tá de noite Não é uma melhor hora para parar E te interromper na sua vida aí Mas, cara, precisa da sua ajuda Ah, me ajuda, LG O quê? Bom, digamos que não só da sua ajuda Mas de todo mundo que for possível É, vem cá, Bial Mano, então Não sei se você chegou a notar, mas A Pouca desapareceu Mentira, LG Ela tá sumida Já tem mais de dois dias, Bial Você pode ir lá olhar com os próprios olhos, cara Não tô brincando, LG Você tá brincando Não brinca comigo, velho Peraí Meu Deus, ela não tá lá, LG Não, já tem mais de dois dias que ela tá sumida E eu resolvi começar a tentar descobrir o que aconteceu com ela Meu Deus, cara, isso não pode acontecer com a Pouca, cara Não, velho Cara, eu não falei isso pra ninguém Mas sei lá Eu acho ela muito legal, cara Eu gosto muito dela, velho Sim, ela é muito gente boa Ela é uma das pessoas mais legais da cidade aqui Concordo Ah, cara E ela simplesmente sumiu? Sim, ninguém tem informação alguma dela Então eu até coloquei uma recompensa de milão É mais do que eu tenho de dinheiro, pra ser sincero Mas eu tô disposto a dar um jeito Se tem alguma informação, algo do tipo Qualquer pista mínima que seja Eu não fazia nem ideia que ela tinha desaparecido Inclusive agora vou comentar com o pessoal e tudo mais sobre Mas... E vou ficar de olho também, né? Quem será que levou a Pouca? Ou será que a Pouca só saiu? Não, ela não saiu Ela não saiu A Jenny, a policial, é prima dela Eu conversei com a Jenny Ela falou que tá procurando informação da Pouca Que ela desapareceu e tudo mais Eu também falei com a Ana Que trabalha na loja do lado, que é minha Ela também não viu nada, cara Caramba, LG Nossa, mano Nem o Alfredo ali, viu? Meu Deus, velho A gente precisa encontrar a Pouca, cara Ó, Bial, é o seguinte Não sei se vai ajudar muita coisa Mas eu vou te dar três cartazes e um porta-retrato Coloca um na sua base Pra que sempre que você estiver lá Ou passar alguém por lá ver E os outros dois você tenta distribuir pro pessoal da cidade Pode ser, cara? Tá bom, então, LG Pode deixar Muito obrigado, mano Desculpa me atrapalhar Eu vou voltar a espalhar cartazes, tá? Eu que agradeço por me informar sobre você, cara Eu gosto muito da Pouca É muito gente boa Ô, se souber alguma coisa real, me chama, tá bom, cara? Tá bom, tá bom, cara Valeu Boa procura aí, mano Tchau, tchau Tá bom Eu tô tendo uma grande sorte Que tá rolando a coincidência De eu encontrar todo o povo agora aqui na cidade Eu acho estranho até encontrar Tanta pessoa assim na cidade do nada circulando Porque agora é de noite Normalmente de noite não tem ninguém Mas Se isso vai ajudar na nossa procura É o que importa Pronto, estou espalhando mais alguns cartazes por aí, né? Vou colocar um aqui na loja do Carlinho, mano Eu sei que ele tá preso Mas sei lá Vai que alguém acha, né? O cartaz, no caso Bom, eu acredito que eu tenho a jurisdição Pra colocar um cartaz no banco, né? Vou colocar um aqui E um outro aqui Acho que aqui já tá bom, né? Bom, vamos colocar agora no banco Nas outras lojas também O importante é a gente espalhar essa mensagem Pra que se alguém ver ela Possa ajudar Toma aí, seu guarda Vamos aqui Acho que a delegacia é um ótimo local pra colocar É... Jenny Desculpa pelo que eu vou fazer aqui Espero que você não fique triste, tá bom? Eu sei que ela é a parente sua Deve ser um momento sensível pra você Mas a gente precisa espalhar os cartazes É o jeito mais fácil de achar ela Então eu espero que ela não te chateie E eu tô trabalhando nisso, tá bom? A gente vai achar a Poki A gente vai achar a Poki Bom, eu não encontrei o Pedrux O Apu não tá... O Apu não tá on agora Não sei onde ele tá também Pra ser sincero Então vamos falar com o House Tá, gente Tô chegando aqui já O carro do House tá aqui Então acredito que ele esteja na base dele Pera, deixa eu acessar aqui Não, pera aí Vou usar a buzina da moto mesmo House! House! A ver! Que maluía nessa aí, meu Deus do céu House, mano Preciso conversar com você Ave Maria O que que tá acontecendo, cara? O Dolete falou pra mim Que já sumiu uma pessoa Que trabalhava aqui É... Na verdade, sumiu duas House Tá, e você recuperou elas O que aconteceu? Por causa que é o seguinte, House Eu vou direto ao ponto A Poki tá desaparecida E? Como assim não, cara? House Veja com os seus próprios olhos, House Aqui, olha Meu Deus Coitadinha, cara Cara, ela era tão boazinha Não fazia mal pra ninguém Por que fizeram isso com ela? Eu nem imagino o motivo Mas ela tá desaparecida, House Você tem alguma pista? A única pista que eu tenho O dinheiro de recompensa Pra quem tiver alguma coisa Meu Deus, cara Será que foram as mesmas pessoas Que sequestraram o meu funcionário? Então, o Dolete contou isso pra mim E eu fiquei na dúvida Você acha que existe essa possibilidade? Cara, o lance é o seguinte Meu funcionário Eu contratei dois funcionários Tico e Tecos Irmão, ok? Tá Um belo dia O Tico sumiu E depois Começou a aparecer Alguém que se passava por ele Se é que você me entende Não, não entendo Mas tá Tinha alguém fingindo ser ele E aí? Então Só que essa criatura Ela não chegou a falar comigo Nem nada Ela simplesmente ficava espreitando Na mata Então eu segui ela E a gente entrou em combate E eu acabei matando ela E quando eu matei Ela se destransformou Não era o Tico Era um metamorfo E você achou o Tico de verdade? Você achou o Tico de verdade? Não O Tico tá desaparecido Mas eu achei o irmão dele O Teco E tava onde? Você lembra daquela foto? Tava lá Naquele lugar Tá É muito confuso Eu sei, eu sei Eu sei, eu entendo Cara, deixa eu ver se eu entendi Se aparecer alguém no local da Poco Então pode ser um metamorfo Eu devo desconfiar E muito provavelmente A verdadeira Poco Tá no local daquela foto Que você me mostrou? A princípio Talvez sim Mas eu não encontrei o Tico lá O Tico pode estar em um outro lugar desconhecido Que eu ainda não sei Então, ó Primeira coisa Se você ver a Poco de novo Tenta tomar cuidado Porque normalmente Esses clones Esses metamorfos Na verdade, né Eles são agressivos Tá, mas eles falam? Falam Eles imitam a pessoa Quase que perfeitamente Só que como o meu Tico Era adorável E era bem amável Eu reconheci na hora Que não era, né Só que a criatura Teve criatura Que chegou a falar com o Delete Então tem vários níveis Eu acho, sabe? Tem que tomar muito cuidado Cara Tá bom Então eu vou todo dia Agora olhar se aparece uma Poco falsa lá Vou fazer testes E caso apareça, é claro, né Eu vou estudar mais Sobre aquela foto Que você me... Nossa, é muita coisa Pra absorver Raus A gente conversa amanhã Oi Deixa eu falar pra você É muito Assim 99% de chance Que essa criatura Vai voltar E vai te procurar Então abre bem os olhos, tá? Você tá ficando muita coisa pra mim É complicado Eu não vou desistir Raus, eu falo com você depois Tchau Cuidado